Depois de diversos pedidos para trazer uma fragrância lançamento da Natura, estou aqui atendendo o vosso pedido. Hoje vocês vão conhecer o Natura Essencial Sentir. Será que sentiremos um cheiro parecido com a ventos? Vocês estão aí curiosos para ver se esse perfume é o King Tupiriquim. Vamos ficar calmos aí. Esse vídeo agora é primeiras impressões, posteriormente resenha completa, tudo num vídeo só, para vocês conhecerem em detalhe a fragrância lá da Natura. Bora conferir! Sejam bem-vindos ao canal Satifrags. Sejam bem-vindos a um lançamento da Perfumaria Nacional lá na Central dos Contratipos, a casa que te dá acesso a perfumes de nicho nacional, perfumes aqui da Natura, Boticário e também Contratipos Nacionais. Vou deixar marcada a Central aqui na descrição, comentário fixado, e lá você tem a oportunidade de não dar o blind, não comprar no escuro, através do decante do famoso Travel Size Perfume para carregar no bolso. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, pois é muito importante para a gente crescer. O Clube de Menos está aí, o famoso Chernobyl, crescendo igual um pão de queijo gigante. Mas hoje vamos falar dessa fragrância que está causando um reboliço, um hype total. Muita gente está aqui querendo um feedback do canal Satifrags em relação a esse perfume. E hoje eu vou trazer essas primeiras impressões e depois, posteriormente, resenha completa, como eu disse, tudo no vídeo só, para vocês terem detalhes, comparando com o próprio Creed Aventus, para ver se tem algo que há de dissimilar entre as duas fragrâncias. Então, sem mais enrolação, bora conhecer o Natura Essencial Sentir. Ó, está aqui agora, vamos abrir aqui, arrancar esse celofane aqui, que eu tenho pavor de celofane, de perfumes. A caixinha aqui é o padrão da linha Essencial. Eu tenho diversos essenciais aqui, né, na coleção. São perfumes maravilhosos. Tem que trazer mais resenhas para vocês da linha Essencial, depois trazer um especial também da linha. E olha aqui o frasco, ele é todo translúcido. E o líquido aqui, ó, na cor verde. Se vocês observarem aqui, é o padrão mesmo da apresentação da Natura. Depois eu vou deixar alguns takes aqui, de apresentação, frasco, caixa, tudo direitinho, em detalhes para vocês acompanharem. Mas como a gente fala sempre, o que interessa é o suco. E agora a gente vai dar umas borrifadas aqui na mão, pegar essas primeiras impressões aqui, falar um pouquinho para vocês, e posteriormente testá-lo, e trazer essa resenha completíssima aqui no canal Satifrags. Ó, já vou borrifar aqui. A nuvem é excelente, o borrifador da Natura é excepcional. Sabe o que é engraçado? É como ele pegasse algo do Aventus mesmo, mas mais da secagem, a abertura é muito diferente. Ele tem algo frutado aqui, algo nesse sentido, e cítrico. Mas não é que ele é totalmente focado no Aventus, tá gente? Isso aqui, creio eu, que não é um contra-tipo, né? Então, primeiro a gente tem que avaliar o cheiro, testar do lado do Aventus, para ver se de fato há algo similar. Assim, de primeiro momento, tem algo aqui que está me fazendo referência ao Aventus. Mas é só um acorde, não é na sua totalidade, não é um clone, um contra-tipo do Aventus. Ele tem algo aqui que está flertando de fato. me trouxe uma memória fatia, principalmente dos lotes do Aventus atual. Aquela pegada mais frutada, que você pega a fruta um pouco mais suculenta, mais cítrico, mais aberto. Ele está trazendo essa percepção aqui de início. Mas agora, vamos acalmar as emoções. Vou trazer uma resenha completa. Logo que eu estralar os dedos, vocês vão conhecer, de fato, se ele parece com o Aventus lá da Creed. Estralando. Estralamos e voltamos. E muita gente está aí ansiosa para saber se esse é o Aventus Tupiniquim, se o perfume parece com o Creed Aventus. Eu sei que há essa dúvida em todo mundo. As perguntas não param nas redes sociais e também lá nos grupos de perfumaria. E hoje eu vou desvendar para vocês uma resenha lado a lado. Meu Deus, mas é um nacional? É um perfume autoral? Eu quis trazer essa referência do Creed Aventus porque eu sei que vai haver muitas perguntas e vocês querem saber diferenças. Então não custa nada para mim que já testou diversas vezes contra tipos testar esse perfume autoral que faz uma certa referência ao perfume lá de nicho da Grife Creed. Tá bom? Mas agora, sem mais enrolação, vamos borrifar no braço. Ver se o nosso Aventus Tupiniquim é isso tudo mesmo. É brincadeira, viu gente? É um perfume autoral. Vamos perder um pouquinho da emoção. Mas logo aqui de saída vai te trazer uma certa referência mesmo do Aventus. Não tem jeito. Nessa bergamota aqui ela alinha bem com essa base áspera. Com certeza tem uma nota de cedro aqui que casa muito bem com lavanda. Essas notinhas fecharam aqui e trazeram um aspecto um pouquinho mais seco e cítrico para o perfume. Aqui lista também uma nota de Piper, um acorde criado, trazendo uma perspectiva fougé. fougé, você vai sentir esse aspecto amadeirado, seco nessa fragrância. Até muito mais que os lotes atuais do Aventus que traz aquela perspectiva. Tem o ambroxan, tem notas omiscaradas, traz um aspecto um pouquinho mais frutado, mais suculento. Aqui não. O perfume traz um aspecto um pouquinho mais cítrico, fechado, cortante, mais sóbrio e mais sério também. Assim, resumimos o essencial sentir. E tá ficando aquele jogo ali. Será mesmo que teve aquela referência? Vocês devem saber pelas linhas de perfumaria da Natura que direto e reto ela faz um perfume com uma certa referência em um perfume designer ou um perfume de nicho, que é o caso aqui do Essencial Sentir. Quando você sente um homem tato, ele vai te referenciar direto lá no Bulgari Menem Black. E pra mim, da linha da Natura, é o que mais lembra. Depois a gente tem o homem vero, que vai dar uma flertada ali, muito de longe com o sentimento de Carolina Herrera, muda uma notinha ou outra, mas quando você borrifa, já te traz aquela memória olfativa, Kashmir Han, entre outras notinhas, que fecha esse acorde. Aqui, como eu disse, ele tem acordes que te fazem lembrar do Creed Aventus. Não é que é igual, nem idêntico, nem é um contratipo. Não podemos considerar isso do essencial sentido. Mas, querendo ou não, você vai trazer aquela referência direta. Muita gente está referenciando ao Mon Blanc Explorer, que é meio que uma cópia do Creed Aventus, uma inspiração, aqui também faz o mesmo papel do Mon Blanc Explorer, só que com menos similaridade, e menos com a intenção de copiar acordes, como o perfume lá da Mon Blanc. Aqui vai trazer um aspecto um pouquinho mais distante, mas isso não desabona o perfume, nem descredibiliza. Agora, não podemos emocionar, achar que aqui tem matérias-primas da Creed, ou ficou idêntico, mas o trabalho que a Natura fez aqui, ficou excepcional, no quesito qualidade e construção olfativa, e vai ser um perfume que vai cair no gosto do brasileiro, pois temos agora um essencial de verdade, com propriedade de ser um perfume assinatura mesmo. Eu já resenhei o Essencial Ato aqui no canal, ele é um perfume relativamente versátil. A maioria da linha Essencial são perfumes um pouco mais pesados, resinosos, trazendo algo um pouco exótico, até mesmo fazendo um flerte com a nossa flora brasileira. Aqui as características desse perfume, traz uma proposta um pouco mais global, comercial e principalmente tropical, e é fácil de usar aqui no Brasil. Já que a gente começou a falar desse assunto, eu vou falar onde você vai usar. Procura um perfume para assinatura, escritório, trabalho, dia a dia, perfume com longevidade, olha o spoiler que eu estou dando aqui, uma fragrância super agradável, nada invasiva, e trazendo um toque de virilidade, vocês vão gostar muito do Essencial Sentir. Ele vai trazer essas perspectivas, e é um perfume que o brasileiro busca sempre para usar no dia a dia. Vocês que usam perfumes de forma diferente, ou um Essencial Úndio, um Essencial Único, durante o dia, em climas quentes, não faça isso. Agora você pode ter um Essencial para usar no dia a dia, e deixar essas outras fragrâncias para ocasiões especiais, e climas mais amenos. Antes você era obrigado a usar perfumes da linha Homem, ou os demais Kayak, para você ter como assinatura. Agora você tem um perfume com qualidade, matérias-primas um pouco mais premium, trazer uma perspectiva mais interessante, para você usar aí no seu cotidiano. E lembrando bem, que esse perfume aqui, dá para usar em todas as estações. Principalmente ali, primavera e verão, vai brilhar muito. Mas também funciona bem, ali no outono e inverno, pois é um perfume que tem peso, nas notas amadeiradas, sem perder versatilidade. Agora vamos para a parte de longevidade, que eu sei que é a expectativa de vocês. Será que temos o Essencial Sentir Bomba? Não. Mas tem uma performance excepcional. Na minha pele, essa fragrância fixou em torno ali de nove horas, e projetou ali moderado, uma hora e meia, e depois até a segunda hora, para a terceira hora, ainda deixou uma hora perfumado. Depois ele vai ficando um pouco mais rente à pele, mas sempre você vai sentir o perfume volta e meia. Você começa a transpirar, começa a senti-lo novamente. Mas depois ali da quinta para a sexta hora, já começa a ficar mais rente à pele, aí você não sente mais, só chega no próximo, mas ele não fica apagado. É um perfume ideal, ideal, como eu disse, para o dia a dia, e ter uma proposta, uma construção olfativa bem compatível com isso. É aquela fragrância que você vai usar todo dia, e vai agradar muito as pessoas ao seu lado. Pois da maneira que foi concebido, não é aquela fragrância radioativa, pesada, intensa, que incomoda as pessoas ao seu lado. Aqui foi pensado para você ter um aliado, na linha essencial. Espero que vocês tenham gostado, de mais uma resenha hoje, da Perfumaria Nacional, através da Central dos Contratips. Ele está aberto lá, em forma de decante, se você não quer dar um blind no frasco, conhecer em forma de travel size, perfume para carregar no bolso, ou EUTML, vai lá na Central, está marcado aqui no link na descrição, e você vai ter a oportunidade de conhecer a Perfumaria Nacional, de forma ampla. Lá tem contratips, como eu disse, tem perfumes de nicho nacional, e dá para você fazer aquele discover, comprando muitas fragrâncias, e pagando pouco. Quero agradecer, os likes, os compartilhamentos, e os comentários. Então eu já peço a você que comente aqui embaixo, se você já conhece o Essencial Sentir, e traga para mim as suas percepções. Será que você gostou dessa fragrância? Eu gostei bastante, e vai ficar na coleção. O Essencial Sentir, vai participar de diversas listas. Arrisco me dizer, que é um dos melhores lançamentos do ano. Será mês que vem, algo diferente, para superar o Essencial Sentir? A gente vai ver, até dezembro. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado, e uma resenha, lá da Central dos Contratips. Um abraço para vocês.